Música Como foi o encontro com a gente? Foi muito bom, nós tratamos tanto da discussão e a preparação da cúpula da nutrição que vai acontecer o ano que vem, nas vésperas das Olimpíadas, tratando de alimentação saudável. O Brasil hoje é uma referência não só como um país que superou a fome, mas como um país que vem melhorando hábitos alimentares e que se dispõe a fazer uma discussão importante sobre isso. Como comer alimentos saudáveis, comida fresca, nós temos uma experiência importante em alimentação escolar e essas boas práticas brasileiras vão ser a tônica dessa cúpula que nós estamos organizando no ano que vem. Mas os programas que foram mais interessantes para a fundação, elas estão mais interessadas nos programas de financiamento ou mais para agricultores familiares? Nós tratamos tanto das questões da agricultura familiar, da merenda escolar, como também tratamos em como fazer cooperação para a África juntos. A fundação já tem um trabalho de cooperação na África, voltado tanto para a questão da nutrição quanto para a vacina para as crianças. E o Brasil também tem uma ação importante com países africanos. Então, como somar esforços para melhorar ainda mais a nossa cooperação na África e ajudar a África a continuar avançando? Nesta conversa sobre o Beto Brás foi mencionada? Eles mencionaram só colocando que aquilo foi um mal-entendido. Pediu desculpas? Não, já tem uma nota no site deixando claro que isso... Mas pessoalmente? Não, mas isso não foi responsabilidade deles. Eles acharam claro que isso não foi de responsabilidade. Isso foi um mal-entendido e não é responsabilidade da fundação. Vai retirar a ação legal? Vai retirar? Não, mas não é deles, querida. Então, lê no site deles que eles dizem o quê? Não foi uma ação da fundação. Então, eles não podem pedir desculpas por uma coisa que não é ação. É da administradora da fundação. Não, gente, olha... Aí você tem que perguntar para eles. A presidente o convidou para as alimpíadas? Certamente. E nós pretendemos, como nós estamos juntos na cúpula para a nutrição, para o crescimento, certamente nós vamos continuar avançando nesse trabalho. Ele garantiu? Ele garantiu? Algo mais foi abordado no encontro? Não, só isso. Somente isso. Obrigada.